Sabe o que eu tô achando muito legal ficar falando com você na noite de Natal? Que eu sei que você tá aí, tá todo mundo aí, você tá feliz, é uma noite, né? Bem de paz, bem gostosa, bem especial e a gente tá junto. Isso pra gente é gostoso. Por isso que a gente traz pra você Nacional TV, mais uma vez, que não poderia faltar, né? O ano inteiro, inclusive, agradecendo você que comprou, que trocou, que confiou, que acreditou, que fez altas trocas e que saiu sempre daqui feliz. Ou que simplesmente vibrou pela gente. A gente agradece de verdade e deseja a todos um bom Natal. Que já está sendo. Mas aproveitando isso, a gente fala pra você, olha, Tá, Natal, Natal passou, tá passando, daqui a pouco acaba, mas tem um ano inteirinho aí pela frente pra você estruturar a sua casa. Pega o que tem de velho, aproveita, passagem de ano, ano novo, vida nova, tudo novo. Sempre é bom a gente renovar. Sempre. Então a gente vai dar alguns preços pra você, mostrar sempre alguns pequenos exemplos do que você pode encontrar aqui, né? Como o quê? Como o lançamento da Sony. Esse é um lançamento. É uma televisão, é um televisor 29 polegadas, é um modelo 29V55B com PIV. PIV é um picture em vídeo, ou seja, você pode estar com a imagem do vídeo aqui e os canais de televisão aqui, ou invertido a imagem do vídeo aqui e os canais do televisor aqui. Controle remoto já de linha diferente, linha moderna. Promoção desse televisor tá saindo R$ 1.999 em 4x sem juros, com a primeira pra daqui a uns 15 dias. Ou se não, os mesmos R$ 1.999 em 3x sem entrada sem juros, ou se não, em 7x num plano especial. É, aqui você faz o plano do jeito que estiver bom pra você. Vem, conversa, você vai ser... vai ter um atendimento VIP e com certeza vai sair daqui feliz. Fora aquela TV maravilhosa, tem tantas outras coisas... Todos aqui são usados, revisados e com garantia em 5x sem juros. Promoção, 5x sem juros e aceita o seu usado como parte de pagamento. É, isso que é importante. Vamos ver um som aqui. Não, não é um som, é um vídeo? Não, esse aqui é um receiver pra você montar em casa o seu home theater. Esse é o receiver QNUD, é o KRV 6050. É um receiver double surround, biológico, controle remoto total, saída pra 5 caixas acústicas, entrada pra 2 vídeos, picape, tape deck e CD. Tá saindo R$ 899 em 4x sem juros. Você pode montar o home theater em casa com esse receiver. O jogo de caixas QNUD também, por R$ 340 em 4x sem juros. Você pode fazer o conjunto completo em casa, num preço legal e pagando em 7x. E aí você só chama os amigos e faz a festa. Porque com uma aparelhagem dessa não precisa de mais nada, só você e o pessoal. Esse Sony aqui é super bonitinho, pequenininho, cabe em qualquer lugar. Esse é da Sony, 5 CDs, controle remoto também total, garantia de fábrica, capacidade, como já falei, pra 5 discos que tá saindo R$ 1.500 na troca, R$ 1.500 na venda, R$ 1.500 na troca, em 4x sem juros. Ter produtos usados que o preço acaba sendo um preço melhor, um preço diferenciado. É isso aí. Gostoso, gostoso. Olha só de televisão que tem. Essa sua tá mais ou menos, vamos começar o ano com uma legal, hein? Essa aqui é uma... É, modelo 20R12, VHF, UHF, TV a cabo, funções na tela, Pau M, NTSC, você ganha um 20x7 puro, Pau M, NTSC no televisor, entrada pra áudio e vídeo, controle remoto total, R$ 540 na troca, R$ 560 na venda, 4x sem juros, 3x sem juros sem entrada, ou planos especiais, em até 7x. Bárbaro. Que outra? Essa é a Mitsubishi aqui, que é uma marca excelente, garantiu até a Copa de 98. Modelo 2098, controle remoto total, tem mais 4 anos de garantia ainda. VHF, VHF, TV a cabo, on screen, on screen são funções na tela, tá? Controle remoto total, R$ 570,00, também em 4x sem juros, ou 3x sem juros sem entrada, ou planos especiais em até 7x. Maravilha, hein? Olha, gente, não falta opção de forma alguma, é uma loja... Aliás, são 3 lojas, tem uma aqui na Silva Bueno, tem no Shopping Central Norte e no Shopping Jardim Sul. Uma tem que estar pertinho de você pra sua comodidade. 95 serão mais lojas, aí cada vez mais próximas de você, mas por enquanto são 3, como já falou a Cris. Qualquer dúvida, 915-7888, você pode comprar, você pode vender, você pode trocar, você pode bater papo com a gente, tudo por telefone, 915-7888. O importante é que você tenha esse finzinho de Natal maravilhoso, não deixa tristeza, tem muita gente que fala, ah, Natal eu fico triste, não tem nada de tristeza não, Natal é um dia, é você que vai fazer o seu Natal, é especial. É isso aí, então deixa ele lindo, nada de tristeza, nada de solidão, a gente tá aqui com você, então, ah, vamos festejar esse gastinho de Natal, porque essa semana a gente continua trabalhando, ainda tem o ano novo e esse ano, gente, eu só tô dizendo isso, porque vai ser, vai ser demais. Então, feliz Natal pra você, até semana que vem. Tchau, tchau.